participar, ao vivo com a gente, recebendo esses convidados maravilhosos, o episódio 15 mais aleatório da Face da Terra, Bola. Hoje tá maravilhoso. Hoje vai ser show de bola. Eu acho que nem um cara que tem o louco no nome vai acreditar. Não vai acreditar, cara. Não, é o Rutz, é o Rutz. Não é conversa. Hoje, puta que lapária, meu. Hoje vai, hein, Boleta. Vai dar vontade de fazer totô hoje, hoje vai. Hoje tá bom o negócio. Fica aí, não desgruda daí, meu. Por favor. Vai dar merda. Vai, Cartolouco, vai. Vai. Teremos a merda, por exemplo. Teremos a merda. O cara anuncia assim. Temos duas merdas aqui, ó. Da hora, bolsa. Não, que não vai dar merda. Nosso querido Cartolouco. Aí, que sonho é estar aqui com vocês. Pô, que legal você estar aqui, cara. Que bacana. Apesar que vocês falaram que não me queriam aqui na frente do Igão. Vocês são dois traíram a vocês. Mas aquele dia... Eu não falei que não. O dia que eu vi o... Pode pá. Pode pá. Irmão, você tava muito louco, cara. Muito louco. O que que houve? Eu falei, cara, você trouxer o Cartolouco aqui desse jeito, não dá, cara. Muito louco. Mas o que você fez? Você mandou um beck? O que que você mandou? Nem maconha eu fumei aquele dia. Beck, porra. Não, eu tomei duas garrafas de vinho, pô. Aí eu fui me perdendo. Quer um vinhozinho? A gente pede. Se tiver um vinhozinho, aí é só ver com o Cadu aí, pelo amor. Aquele dia eu falei pro cara, eu falei, meu, olha o cartolouco, ele não consegue falar. Você não conseguia falar, irmão. Não, aí eu fui pra casa de uma menina depois. Moleque, cheguei na casa dela, eu tava junto com ela. Eu olhei pra ela assim, eu falei, quem que é você, onde que eu tô? Nem fudendo. Eu tava muito... Não, não fudi de jeito nenhum aquele dia. Não, imagina. Não tinha condição nenhuma. Condição nenhuma. Eu falei, cara, você tava muito louco. Não só você, os outros dois malucos também, tava um loucaço, velho. De puto. Ah, eles tavam bravos. Tavam bravos, o Igão e o Mítico falaram puto, comigo. Eles são muito gente boa, cara. Muito gente, os moleques são demais. Mas a hora que eu vi aquilo, ele me mostrou, eu falei, mano, o cartolouco, ele não pode vir aqui. Ele é muito louco, cara. Eu sarrei, sarrei no Igão, dei selinho no Mítico. Nossa, velho. Fizinho, eu vou dar um selinho triplo nós três hoje. Tá bom, vamos lá. Essa é a grande comédia. Comédia pra valer. Prolédia pra valer. É comédia pra valer. Comédia pra valer. Pelo sim, pelo não, como é que fica? E pelas perucas de João Pudre. É, então. Meu pai, de onde que a gente foi se enfiar, velho. Hoje também recebendo Confuso Sobrio. Obrigado, galera, obrigado. Diretamente da TV.